Vivo sonhando, sonhando, melhorar sempre Tempo que eu vou perguntando se eu gostaste de mim Tempo de falar em estrelas, valeu de uma do céu ao céu Fala tão bem que eu cheguei, mas você é o bem Você não é ouvindo, não é ouvindo a vida até me ouvindo Gente que passa sorrindo, zombando de mim Tempo de falar em estrelas, valeu de uma do céu Mas o amor de Deus, valeu de uma do céu Que eu sei o teu amor Why are my eyes always full of suspicion and career? Why do I dream silly dreams that I feel could come true? I long to show you the stars Cutting the top of the sun I long to speak of my love The shade will come to me So I'll be asking if maybe one day you'll care I've told my sad dreams that it's soft and burning me I haven't heard of this, it seems Two things I know how to do One is to dream Two is loving you Vivo soñando, soñando, mi amor é sin fim Sigo preguntando, si usas de mi Quero hablar de las estrelas 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 Quero hablar contigo y amador Pero tú, no me amas Y con paciencia mi vida Llevo a sufrir Gente que pasa sorrindo Y se burla de las estrelas Yo sigo hablando de estrelas De mar y amor, la luna Mi pobre corazón Sólo te sabe amar Sólo te sabe amar I am the Lord who love you Só sem o teu amor